Olá, eu sou o Fernando Soni, CCO da agência de marketing digital Stardust, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a equipe ideal para cuidar da sua área digital. Primeiramente é importante fazer uma menção que são duas coisas distintas, a equipe ideal, que ela é um pouco mais robusta, composta de mais profissionais, mais especialistas em cada área, e a equipe necessária, que é aquele mínimo viável para você ter dentro da sua empresa se você está pensando em internalizar o seu marketing digital e não terceirizar com uma agência. Se você tem uma empresa e está pensando em construir uma equipe interna para cuidar do marketing digital, o primeiro ponto importante é que é muito raro você achar uma pessoa especialista em marketing que vai cuidar de todas as áreas que você precisa minimamente. Muito complicado você ter uma pessoa que vai ser designer, redator, analista de mídia, que é o tráfego pago, o impulsionamento dos posts, que tenha todas essas especialidades. Então assim, minimamente você vai precisar de um redator, que saiba e que consiga mexer bem nas ferramentas de edição, Photoshop, Illustrator, Premiere é um diferencial, outras ferramentas, aí a gente já passa mais para edição de vídeo. Então você vai precisar de um designer que cuide das suas redes sociais, eventualmente do email marketing, da sua identidade visual. Você vai precisar de um redator, porque o redator é outra especialidade, é outra área que normalmente o designer não foca tanto na redação, que envolve mais o copywriting em si, que a gente chama, que são as técnicas de escrever comercialmente para venda, gatilhos mentais, então técnica de escassez, de prova social e todos aqueles gatilhos que a gente encontra no copywriting. E você vai precisar também de um analista de mídia, que é o responsável pelo impulsionamento, pelo tráfego pago das suas campanhas, tanto de rede social, aí a gente fala em Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, quanto de Google. Normalmente o analista de mídia tem duas especialidades distintas, o analista de mídia que cuida de rede social não cuida de Google. Mas aqui a gente vai, para simplificar, a gente vai falar de um analista de mídia que tenha essas duas expertise, que faça tanto análise de rede social e campanhas, criação de campanhas de rede social, quanto de Google. Então assim, no mínimo, recapitulando, você vai precisar de três profissionais. Um designer, um redator e um analista de mídia full, que a gente chama que cuide de Google e também de rede social. Três ou quatro pessoas, no mínimo três. E por que a gente fala tudo isso? E por que é interessante conscientizar as pessoas de como montar essa equipe ideal barra necessária? Para vocês verem a importância ou como fica vantajoso o custo-benefício de muitas vezes terceirizar com uma agência. Uma agência que seja especializada e que tenha essa equipe ideal, que a gente não abordou muito, mas que tenha outras especialidades dentro da agência para cuidar das suas empresas. Então, por exemplo, fora designer, redator e analista, a gente tem também um coordenador geral e de mídia, específico para Google, específico para rede social. A gente tem analista de SEO, a gente tem atendimento, a gente tem um desenvolvedor, programador que pode cuidar das tags, do tagueamento, de onde vem o resultado desses impulsionamentos que o analista vai fazer. Então assim, é realmente uma equipe bem específica e especializada em cada setor. Mas isso é papo para um outro post, para um outro vídeo. Valeu pessoal, abração! E aí